Tenho algo a falar. Trago de uma menina que conheciam sempre uma noite e, até hoje, ainda conheço. Mas quero falar de um estado desde pequenininho. 14 anos. Apenas 14 anos. Uma noite. Projeto de gente. Sofreu. Viu a indignância. E absorveu. Engoliu pelos olhos. Pois o mundo não percebeu. E, até hoje, não percebeu. Pela televisão e o ato de violência, que numa frequência, tudo se pareceu normal. Morro. 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 Foi ensinado a eles que a fama, o poder, era o mais importante. Morro. Domingos. Contista. Ser superior. O cara não se misturou com o que viu e com o que viveu. A vida, a vida do que mais fazia. Seu pai me cria, o outro foi terrado. O outro não pagava, o outro tinha ele. Quando um acertava, o outro errava. O outro, o outro foi aliado, o outro não era tão grande. E essa? Essa não é tão ruim. Mas como um irmão, tem os abuelos de todos eles, que estão sofrendo desde lá. Turma, não é assim que aconteceu, homem. E hoje já acontece da mesma forma. Falta alimentação. Crença, crédito. Crença, o mundo. O mundo fabricante é o lógico de amanhã. Em mocinhos, o mundo se transforma em banheiros. Em graça-lhe, eu tenho revoltado. Ele fez o perdão entre os filhos. E, ó... E, ó... E, ó... Todos. E, ó... E, ó... A tecnologia, a preocupação com o dia a dia, se fez tão importante neste mundo. E, ó... Não tem, não tem. E, ó, hoje... Não tem, não tem. E, ó... Obrigado.